A CIDADE NO BRASIL 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 A possiamo prestar A POSITION A too long A CIDADE NO BRASIL 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 Porque não há muitos livros, não há muitos livros, não há muitos livros, não há muitos livros. Não há muitos dificuldades para comer, para acheter livros. Isso é um negócio que nós somos capazes de fazer isso. Então, como você acha que há muito tempo de repensar as questões políticas e culturais? Sim, 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 porque os artistas que fazem isso, não há muitos livros, não há problemas. Há uma dificuldade econômica. Por que não há uma política de segurança? Uma política de segurança. Porque, por exemplo, a gente que tem música. A gente que tem grandes músicas, que tem jazz de estrangeiro. A gente precisa de trabalho, mas a gente precisa de segurança. Mas não há muita diferença. Mas não se esqueça, nós temos que ter uma política de segurança para o outro. Para escrever para o outro. Porque se virar, você vai fazer isso. Isso é o que você faz. Ok. Tem alguma pergunta? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? É... Obrigado. 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 Obrigado.